E fala jovens, aqui é o Minsky. Vamos fazer mais um puzzle de Resident Evil 2 Remake, o puzzle dos Plugs. Então, bora lá! Resident Evil 2 Seria o Cavalo E, então, a Torre ficaria aqui. Certo? Torre. A Rainha e a Torre ficam opostas. Então, a Torre está aqui. A Rainha fica aqui. Aqui é a Dama. Aqui é o Peão. Se o Bispo não fica junto com a Rainha, Então, aqui é o Rei. E o que nos resta é o Bispo. Maravilha, é isso aí. Beleza, gente. É isso aí. Está aí resolvido mais um puzzle, puzzle dos Plugs. Aqui com a Claire. Campanha A. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. E aí, gente. Tchau. O que é isso?